Que tal atualizar através de qualquer dispositivo com internet o conteúdo do seu painel de LED? Isso agora é possível com o Recurso Nuvem. Funciona da seguinte maneira. Primeiro, você faz o login na plataforma onde estarão sincronizados todos os painéis e as mídias que você deseja enviar. Depois é só selecionar o conteúdo que deseja enviar para o seu painel. E pronto! Nunca foi tão simples atualizar seus anúncios. Tchau!